Irineu Nicoletti, senhoras e senhores, palmas pra ele! Aêêê! Obrigado! Jaraguá do Sul, meu pau! Botamo essa porra! Ê, caralho! Vai ser tudo! Eu acho que ninguém fez isso em Santa Catarina ainda, principalmente do stand-up. Com certeza vai ser o show que eu mais vou me doar num palco, assim, que eu vou sair morto.